Olá pessoal, bem-vindo ao canal Descomplicando Bancos. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você vai criar um cartão virtual aqui da sua conta Nomad, como que você vai adicionar esse cartão na sua carteira de pagamentos aqui dentro do seu celular e como você vai utilizar esse cartão virtual nas lojas físicas, seja numa viagem no exterior ou dentro do Brasil, é a mesma forma. Como vocês podem ver, eu tô aqui na página inicial, eu vou colocar a minha senha pra mim entrar aqui na minha conta. Pronto, já entrei aqui na minha conta. Se por um acaso você ainda não tem a sua conta da Nomad, você pode, através aqui do link abaixo, ganhar até 20 dólares de cashback. Basta você abrir a sua conta através desse link aqui e você adicionar saldo aqui na sua conta. A gente fala até 20 dólares porque você ganha 2% de cashback do valor que você adiciona aqui. Porém, é limitado até 20 dólares. Como vocês podem ver, eu tenho um saldo aqui de 198 dólares e 43 centavos. Aqui no canal, eu já mostrei passo a passo como abrir a conta e como você também enviar dinheiro, no caso real, pra cá e fazer a conversão aqui pra dólar. Vocês podem ver que o meu valor aqui, olha, que eu tenho é em dólar. E é até importante eu salientar essa parte porque não basta apenas você enviar real pra cá. Você também tem que fazer essa conversão. Como agora eu quero criar um cartão virtual pra adicionar aqui no meu celular, eu vou vir aqui, olha, na opção de cartões. Você pode ver aqui, olha, que tem a opção de cartão de débito virtual e cartão de débito físico. Inclusive, eu ainda nem solicitei esse cartão. Por quê? No meu caso, eu abri essa conta mais ou menos tem um mês. E eu só coloquei até agora 200 dólares nessa conta. E pra que eu possa solicitar esse cartão e eu não ter custo nenhum, eu preciso pelo menos ter mil dólares aqui na minha conta da Nomad. Como eu não tenho esses mil dólares e eu não quero pagar os 20 dólares que é cobrado quando você tem menos de mil dólares na conta, eu não vou solicitar esse cartão por enquanto. Eu vou utilizar o cartão virtual. Lembrando que esse valor de 20 dólares, ele é em duas situações. É quando você ainda não tem um valor de mil dólares aqui na sua conta da Nomad e quando você tá pedindo pra entregar o cartão aqui no Brasil. Se por um acaso você tiver pedindo pra entregar nos Estados Unidos, tá? Você não paga nada. Não tem custo nenhum de envio, independente do valor que você tenha na conta da Nomad. Bom, eu vou ativar o meu cartão de débito virtual. Vou clicar aqui, olha, em ativar agora. Ele fala aqui, adicione na sua carteira virtual e comece a usar agora. Você pode fazer compra por aproximação usando o seu celular em mais de 180 países. Economize até 10% nas suas compras sem pagar IOF por transação. Beleza, eu vou clicar aqui, olha, em ativar cartão virtual. Ele pede pra eu criar uma senha de 4 dígitos, né? Eu vou criar aqui nessa primeira linha e vou confirmar essa senha aqui embaixo. Pronto, já coloquei a minha senha, confirmei e vou clicar aqui, olha, em criar senha. Cartão virtual ativado com sucesso. Pronto, agora você já pode usar esse cartão virtual para fazer compras. Vou clicar aqui em continuar. Ele fala aqui, olha, pra me adicionar o cartão à carteira digital. Você pode adicionar seu cartão à carteira virtual para usá-lo em compras presenciais. Através do aplicativo do Apple Pay e do Google Wallet. Beleza, entendi. Vou clicar aqui. E a partir de agora já aparece aqui, olha só, os dados do meu cartão. Se eu clicar aqui, olha, ele vai me dar todas as informações do cartão. Tem aqui o meu nome, o número do cartão, data de expiração e o código de segurança do cartão. Agora que eu já tenho esse cartão virtual, eu vou adicionar na minha conta do Google Pay. No seu caso aí, se for o Apple Pay, é só você adicionar também, tá? Não tem mistério. Vou clicar aqui, olha, em adicionar ao Google Pay. Ele está falando que ele vai me redirecionar aqui para o Google Pay. No caso, eu já tenho a carteira do Google Pay instalado aqui. Mas caso você não tenha, quando você clicar aqui em continuar, ele vai pedir aqui para que você possa baixar essa carteira. Eu vou clicar aqui em continuar. Ele dá a informação aqui, olha, para adicionar o cartão de pagamento. Criptografa seu cartão nesse dispositivo, na carteira, para pagar com segurança, em todos os lugares, tudo mais. Tudo bem, eu vou clicar em adicionar a carteira. Ele pede para eu confirmar aqui, olha, as informações. Tem meu nome aqui, tudo direitinho. Vou clicar em continuar. Ó, aparece aqui os termos emissor aqui do cartão, né? Tudo aqui direitinho. Se você quiser, você pode ler aí. Eu vou clicar aqui em aceitar. Ó, está processando os detalhes do cartão. Ele pergunta aqui se eu quero definir o Google Pay como forma de pagamento padrão. Eu vou clicar aqui, olha, agora não. Ó, e já está dizendo que o meu cartão foi adicionado à carteira, porque eu já posso pagar por aproximação. Vou clicar aqui em enviar carteira. No meu caso aqui, olha, eu tenho dois cartões. O cartão aqui da Lomad, ele foi adicionado. Muita gente tem dúvida se precisa ter internet para você poder fazer esse pagamento. Você não precisa de internet. Basta você aproximar o seu cartão na maquininha de pagamento, que você já consegue realizar a compra. Não tem mistério nenhum. A partir do momento que você incluiu aqui, ó, o seu cartão virtual da Lomad, você já consegue fazer o pagamento em qualquer estabelecimento físico. Não precisa ter internet. Pode ficar tranquilo, porque aqui o pagamento, ele é feito pela tecnologia NFC, que é só por aproximação. Independente se você está no Brasil ou em qualquer outro país que é aceito o Lomad, né? Que no caso são 180 países, você vai utilizar normalmente o cartão, tá? Só faz a aproximação que vai dar super certo. Bom, pessoal, eu espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu gostei e se inscreva aqui no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.